Bem, eu sou Anderson Guaí, sou trabalhador da Sabesp desde o concurso de 2009 e hoje estou na diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Sinta Ema. Sou trabalhador da Sabesp da região metropolitana, que é como chamam de filé mignon da Sabesp, porque aqui é onde há mais tecnologia, onde mais arrecada recursos e é onde também há maior exploração dos trabalhadores devido a isso. Quando a gente coloca que a água não deve ser uma mercadoria, que a água tem que ser para a vida e não para gerar lucro, é por quê? Porque tanto a água que a gente bebe, a água que a gente toma banho, tudo isso é essencial para o ser humano, mas até a comida que a gente come é com água que é tratada porque senão ela não acontece. A energia que é girada é com a água também tratada, então a água para nós é o que gera vida em metrópoles, em cidades, em qualquer sociedade organizada, porque ela não pode ser mercadoria e porque isso prejudica para nós trabalhadores e para a sociedade também. Acho que primeiro, para a sociedade, porque se você não tiver dinheiro para consumir, você não vai comprar. Nós trabalhadores da Sabesp também fazemos parte da sociedade. Então, para os trabalhadores da Sabesp, aumentando a tarifa também prejudica a gente. E não só isso, aumentando a tarifa, assim como aumentando o processo de manutenção, aumentando a pressão que os entes privados fazem para se gerar lucro, pioram as nossas condições de trabalho. Você pega, por exemplo, nós que hoje temos 14 mil e poucos trabalhadores próprios, cerca de 8 mil terceirizados. Esses 8 mil terceirizados, que são geridos por empreiteiras, que a maioria dos tucanos são donos, isso daí é isso, cunhado do Aloysio Nunes tem uma empreiteira que presta serviço à Sabesp. Você pega prefeitos do interior, todos têm irmãos ou irmãs que são donos de empreiteira, que presta serviço à Sabesp. Enfim, vários conflitos de dilema aí, né? Mas esses trabalhadores terceirizados, pela água, ter essa perspectiva de lucro para as empresas capitalistas e para os tucanos, eles têm que produzir lucro. E como se produz lucro no saneamento? Primeiro, você tem que fazer a manutenção rápido, ou seja, sem segurança. Você tem que cavar uma vala de 5 metros sem escorar esse buraco. Muita gente acha que o saneamento é só apertar botão na situação de tratamento, etc. Não, não é. Você ir lá, pegar a medição, colocar a mão no esgoto, arrumar os encanamentos. Você pega aí na rua, outro dia mesmo, teve um arrebentado muito forte de um cano, tinha 5 metros o buraco. É isso, nós demoramos da Sabesp para escorar esse buraco, porque é isso, se vazasse qualquer água, qualquer coisa, os trabalhadores que estavam lá embaixo, vão morrer soterrados. Enquanto o trabalhador terceirizado, que a gente não tem acesso, muitas vezes faz buraco de 3 metros sem escorar. Ou seja, passou um caminhão, um vento, um trem, o negócio desaba. Você pega nos últimos 5 anos, enquanto acidentes gravíssimos, nós tivemos 3 com trabalhadores próprios, com trabalhadores terceirizados que a gente teve acesso, porque deve ter tido vários que a gente não teve acesso, mas que a gente teve acesso foram quase 40. Trabalhadores soterrados consertando a água, que vai para a casa da população, para que a população não fique sem água. Você pega o interesse dos tucanos, é tão gerar lucro e tão pouco dar água para a população, que você pega a crise hídrica, 3 anos atrás. A gente fez várias anúncias, falamos várias vezes. Quem salvou a população de não ficar sem água, foram os trabalhadores, porque a gente ficou trabalhando em jornadas super extensivas, sem final de semana, para que não faltasse água na periferia, por exemplo. E o que a Sabesp e as empreiteiras ficaram fazendo? Trabalhando até tarde? Trabalharam até tarde também. Mas para quê? Para que a Natura não faltasse água, para que a Mercedes não faltasse água, para que as grandes empresas não faltassem água. Entendeu? E claro, condições bem piores de trabalho. E para nós trabalhadores, o Estado tem que gerir, até enquanto uma questão de segurança nacional, o saneamento, e também tem que respeitar os trabalhadores num serviço que é super insalubre, periculoso, onde a gente fica afundado no esgoto o dia inteiro para que a população receba água e não tenha problema de saúde devido ao esgoto no tratado, eles têm que respeitar a gente, coisa que as empresas privadas já demonstram que não fazem. Então, vamos lá.